Vem pra cá, vamos ver agora o vídeo de um carro que foi tomado de assalto por volta das 10 da noite de ontem, na rua Tenente Wendel 40, no bairro Suíça, aqui em Aracaju. Tá vendo aí, ó? Um Renault Sandero, de cor branca, ano 2012, com película fumê. A ação foi praticada por três indivíduos, um armado com camisa preta polo e jeans, outro menor com camisa polo branca com listras azuis e o terceiro, a vítima não soube descrever. Mas se você souber de qualquer coisa desse carro que foi tomado, entre em contato com a polícia, diz que denúncia 181. Aí o Sandero tá acompanhando com a gente, obrigado.